Estou condenado E a vida que era tranquila e serena Virou um problema, uma grande luta Pois agora vivo de qualquer maneira A mulher que tinha um coração de cera Hoje tem no peito uma pedra bruta Te amo mulher Eu vou derreter o seu coração E verás então Que tudo mudou Te amo mulher Te peço revanche Me deu uma chance Para um novo amor E a vida que era tranquila e serena Virou um problema, uma grande luta Pois agora vivo de qualquer maneira A mulher que tinha um coração de cera Hoje tem no peito uma pedra bruta Te amo mulher Te amo mulher Eu vou derreter o seu coração E verás então Que tudo mudou Te amo mulher Te peço revanche Me deu uma chance Para um novo amor Estou condenado a viver Estou condenado a viver Te amo mulher